Jogo dificílimo contra a equipe do Madureira Miquel dando muita conta do recado Chegou ali na lateral, tomou a frente com autoridade Saiu jogando Deu carrinho Cobre muita coisa A subida dos laterais Foi lá cortar mais uma bola Zagueirão Miquel Zagueiro central Na hora que precisa jogar firme Ele joga e na hora que sabe sair jogando Busca o lançamento Interceptou no meio do caminho Soltou ali do lado Mais uma vez, chegou na dividida Na bola, ele é um jogador leal De muita qualidade na defesa do Vasco Vasco com forte possibilidade de levar esse campeonato Está com a equipe muito bem equilibrada E o Miquel vem jogando muita bola nesse setor defensivo do Vasco Lançamento E ele vai chegar mais uma vez em alta velocidade Limpor para a perna direita Tem essa característica de correr muito Correr certo E sabe jogar O Ricardo soltou ali para ele Vai avançando Vai mais Botou essa bola lá na lateral Botou o jogo que é jogo Vai antecipando Soltou ali do lado E assim vai jogando A equipe do Vasco Bota muita disposição Vai receber E tem um pinho aqui na minha Mais uma vez A bola A bola não queima no pé dele Tranquilidade Dominou Soltou aqui Soltou ali no quarto zagueiro Depois deu uma escorregada Passou batido Passou batido Vai receber Receber Passou aqui do lado Dono de bons passos Poderia jogar ali na cabeça Diária Perfeitamente Miquel Perfeitamente Tem velocidade Tem muita qualidade Quando precisa Jogar com categoria Ele aparece bem E quando precisa chegar firme Ele chega muito firme Na bola Um excelente jogador Que está defendendo A zaga do Vasco da Gama O jogador foi parado com falta De uma vez Rechaçou Até para correr A correr vai chegar em alta velocidade Vai mais Vai botar essa bola na área Olha o perigo Não chegou Não chegou Bola pro mato Que o jogo é de campeonato É isso aí Parabéns Miquel É isso aí É isso aí É isso aí